E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Gabriela Tanque e eu sou a Gora Laça e sejam bem-vindos a mais um vlog aqui do canal. Sejam bem-vindos a esse sábado aqui na nossa casa. Estamos saindo porque o Gabriel foi no Pet Shop, como eu postei no Instagram. Desde que provavelmente não saiu o vídeo do canal, ele não sei se deu certo e o look a gente tem que buscar. E aí que o Gabriel, inclusive ele esqueceu de terminar o vídeo que ele tinha que postar hoje. E é um vídeo sobre os bonequinhos de Harry Potter, eu coloquei a foto aqui pra vocês. Porém a gente teve a ideia de fazer um vlog, né Gabriel? Isso, em busca de mais bolinhas, porque onde nós estamos comprando, estão assim acabando as bolinhas, porque a gente comprou praticamente tudo. E aí o Felipe Cesarino também foi lá e ratalou várias bolinhas. Então estamos em busca de novos lugares que possuem essas bolinhas de Harry Potter. A gente procurou na internet pra comprar, a gente não achou de jeito maneira, então deve ser tipo um fornecedor da cidade. E descobrimos que talvez em outro supermercado aqui de Bauru também tem essas bolinhas, então estamos indo em busca delas. Sim, é o melhor de Bauru? Não, é o melhor de Bauru. Inclusive tem um perto onde a gente morava. Nunca vi lá, mas é da mesma franquia de mercados, tem outro bairro. E a gente vai buscar, porque é uma quadradinha, mandou no Insta, que achou num lugar diferente do nosso. Então a gente vai caçar essas bolinhas, porque eu tô viciada. Tá gostando? Eu tô. Ainda bem que é um real. Não, é o melhor, porque é um real só, então não dói no bolso. Então parte buscar o look-look. Aí vai levar ele junto? Ai, vamos, né? Entendi, eu não quero sair de casa. Então vamos. Até já. Ai, meu braço. Ai, eu me desliguei errado. A pessoa fica tanto tempo sem gravar vlog, toda vez que a gente vai gravar vlog, só eu que seguro o celular, ó, não vou então ficar. Dois minutos segurando o celular no ar, que já ficou com dor no braço. A cara da bonita, ó. Tem que malhar o bracinho. Até já. Chegamos. Olha quem tá bonitão, tô já dentro. Olha, choque. Vou até virar a câmera. Olha, choque, menino mais lindo. Tomar o banho. Fez a sua cozinha higiênica. Ele não para quieto, então não dá pra ver ele direito, mas ele tá bonitão. E agora a gente vai ter um mercado que é perto de onde o look foi tosar. E assim, não tem o que a gente queria. Não tem nem as maquininhas. Antigamente tinha, mas agora não tem. Tá sem, acho que quando a pandemia. Só que nesse mercado já não tem nada. Normalmente coisa de mercado, assim, que você procura, não tem nada. Então quem dirá, se tem as maquininhas diferentes. Então a gente vai ter que ir lá direto no mercado que a mocinha disse que encontrou. É, agora eu vou ter que jogar no GPS aqui, porque eu sou meio perdido aqui em Bauru. Então bora em busca da bolinha. A bonita. Acabamos de chegar no supermercado. Já estamos meio ruim do estômago, porque... Gente... Do estômago. Pensa num caminho. O GPS colocou a gente... Num zigue-zague. Gente, eu me senti na Fórmula 1, entendeu? Eu era próprio Hamilton, vocês não estavam entendendo. Eu nunca fiz tanta curva com o carro que nem nesse caminho que o GPS jogou a gente. O estômago, pra esse tipo de coisa, não é tão sensível igual o Gabriel. E eu tô ruim, hein? Espero que tenha mais essas balinhas aí, senão eu vou procurar. Não, e eu que estava dirigindo, meu estômago tá meio ruim. Imagina a Gabi que estava no passageiro. Nossa. Você vai lá então, eu fico com o pilho? Eu vou. Vai que o mercado é lotado. Cuidado, hein, Marca, né? Então eu vou pegar aqui as moedinhas e vou ver primeiro se tem essas bolinhas ou não. Se a gente passou mal à toa. Tá bom. Tô com medo agora. Tomara que tenha isso, a gente vai ficar muito bravo. É enquanto isso. O que você tá aprontando aí, Luque? Vai cair, cachorro doido. Bom, o Gabriel não voltou ainda. Pelas minhas contas, das duas umas, ou ele não achou e foi procurar em outro lugar, ou ele já tá pegando as bolinhas. Olha quem voltou! Eu achei que ele ia ficar muito rápido. Eu falei, aí não tem. E tinha! Ai, voltei, voltei! E conta, é o mesmo adesivo? Parece que é coisa diferente? Como é que é? É assim, é praticamente o mesmo adesivo, só que tem umas com cor diferente, ó. Com essa daqui. Ah, e já vamos abrir pra ver se tem alguma coisa diferente. E essa daqui, ó. Bola de pelo. Tem essas três de cor diferente. Olha aqui! Brasil! Olha! E agora? Só que assim, ó. Aí o que eu tô pensando aqui. O que a gente pode fazer? A gente abre umas duas bolinhas aqui pro pessoal do vlog. Aham. E o restante, a gente grava numa parte 2 reagindo num vídeo especial. Você vai querer ir atrás de mais? Pois sim. Você tava lá e eu tava falando com... Gente, mas você pegou muito rápido as 10 bolinhas. Aí a mulher que tava ali na porta com um negocinho de álcool, ela ficou olhando pra minha cara, colocando as moedinhas, 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 moedinhas. Aí eu acabei, aí ela ficou olhando pra minha cara, eu fiz assim pra ela, ela fez assim, aí eu saí correndo. Bora! Vamos abrir um, vamos abrir um. Vamos abrir um de cor diferente, a gente não abriu antes. Ó. Vermelho. É vermelho? Eu amo vermelho. Vamos ver se é algo que a gente já tem ou não. Fala a esperança de ser alguma coisa diferente. Três. Eu abro ou você abre? Você abre. Três. Dois. Ai, eu não vou ver. Um. Abrir. E... Diferente! Yes! 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 Ó, é o Harry, não tá focando. Esses bonequinhos pra focar na câmera. Põe dentro da bolinha. É muito ruim. Eu vou ficar pegando a bolinha. Vamos ver se vai focar. Mas é o Harry em cima da vassoura numa nuvem. Então já é diferente. Pode ser que tenha mais diferentes aí. Vamos ver quantas bolinhas a gente comprou. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Tem treze bolinhas. Clote, é só então? Não! Se o pessoal gostar da nossa saga em busca das bolinhas de Harry Potter, a gente pode fazer uma outra parte desse vlog. Indo em outro lugar. Indo em outro lugar pra pegar mais bolinhas e fazer uma parte três abrindo aqui com vocês. Então bora, que eu tô me divertindo super com isso aqui. Gente, mas não tem sensação mais gostosa do que colocar a moedinha de um real lá e virar o negocinho da catraca. E eu queria deixar aqui, ó, a minha indignação. Porque você não pode ser um adulto responsável que pega várias bolinhas numa catraquinha de um real. Porque todo mundo que olha fica te julgando com os olhares. Cadê a criança? Cadê o filho? Cadê o irmão? Cadê a criança? E aí pior, eu ainda vou com uma sacolinha pra poder pegar vários. Então, os olhares de julgamento, não é certo isso, Brasil. Vamos, é de mistificar. A maquininha, a compra na maquininha de um real. Exatamente, não é só para criança. É para o público em geral. Já tá no outro dia, já tô com a minha cara tudo, né, agaçada aqui. O Gabriel, a gente volta naquele primeiro mercado que a gente olhou lá na frente, não tinha catraquinha. Porque a minha tia falou, tem? Não tem? Tem, pior que tem. Yes, yes, yes! Agora a gente tem que se retratar, porque a gente falou que não tinha nada no mercado e aqui tem. Você tá com o dinheiro aí? Eu tenho que ver se eles trocam lá. Nossa, Gabriel, que sustento. Enfim, aí ele... Fazia tempo que eu não tava com sustento a Gabi, eu pensei que agora eu conseguia registrar porque ela tava gravando. Enfim, aí ele foi lá, porque minha tia falou, não, tem a catraquinha. Porque eu peguei do Pokémon pro seu primo. Aí eu falei assim, então vamos lá ver. E realmente tinha, só que tava guardado lá dentro. Mas quem deixa aquele troço guardado lá dentro do mercado? A gente tem que ficar na porta pras crianças fazer birra pra tua mãe na hora de sair pra comprar. É assim que funciona, entendeu? Vê se você consegue com trocar... Quantas bolinhas? Com trocar... Com trocar, não, né? Vê se você consegue trocar as suas... Quantas bolinhas? Dez. Porque a gente vai gravar na hora que chegar em casa as bolinhas que a gente comprou aqui no mercado. Tá, então eu vou lá ver se eu consigo trocar e eu pego mais dez. Então, tem alguma sacola aí? Não, mas você pode ir lá no mercado. Isso é clínico. Ai, tomara que dê certo. Então cruza os dedinhos aí que eu vou tentar lá. Oi, Gabriel, você não tinha aparecido no vídeo ainda, dá oi. Oi, Gabriel, você não tinha aparecido no vídeo ainda, dá oi. E tinha as bolinhas do Harry Potter aqui, eu tô chocada. Ó, quadradinhos de Bauru que tão perguntando. A gente achou no Conventa da Falcão. Então, Bel, pode ser que tenha em outras confianças. E no panelão. Tá, no panelão. Confia esse panelão. A gente tem essa cor aqui, vocês viram no vídeo lá, que é rosinha. Tem essa outra cor aqui, que parece ser meio cor de burro quando foge. Brincadeira, laranja. Essa é cor de burro quando foge. Então a gente tem três modelinhos aqui, ó. Quer abrir uma diferente pra ver se vem repetido ou não? Aí, gente, se você quiser ver a gente abrindo todos esses bolinhos que a gente comprou... Já saiu o vídeo aqui no canal, o pessoal gostou muito. E agora a gente vai fazer a parte... Dois. Então, aguardem em breve. Quer pegar uma aleatória aí, ó? Aqui, ó. Vai. Eu abro, você abre? Você abre, vai. Um, dois, três e... Não, não, não! É o Tom Riddle que não parece o Tom Riddle, que parece outro qualquer personagem, mas a gente já tirou esse. É, ou seja, pode vir repetido também, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vlog, com essas bolinhas aqui em Bauru. Depois a gente vai gravar mais procurando, enfim, em outros lugares. Mais mercados. E é isso, pessoal. Então aguardem a parte 2 aí, abrindo as nossas coleções de bonequinhos. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau. Uh! Ah! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro!